Olá, meu nome é Dinan, estou aqui no Meselira Mix e eu vou perguntar para você, como estão suas colmeias? Estão precisando de ajustes? Trocas? Aqui no Meselira Mix nós temos a solução. Você está precisando apenas trocar o fundo da sua colmeia? Nós temos aqui. Se você precisar trocar o tampo, também temos aqui. Quer colocar uma melgueira, um ninho, quer fazer qualquer ajuste que você precisar no seu apiário, nós temos aqui a solução. Tampo, fundo, melgueira, ninho, sobreninho, quadro, quadro de ninho, quadro de melgueira, você encontra aqui no Meselira Mix. Se você gostou da dica, acesse nosso site mesaliramix.com.br e também você pode fazer a compra através do nosso WhatsApp. 4932220570. Meselira Mix.